Fala pessoal, Roberto Pedraça aqui trazendo hoje pra vocês essa dica fácil, essa dica simples de como você pode lidar com o seu cansaço e fadiga, principalmente os mentais. Quando você estiver cansado, passado o dia no trabalho, exausto e quiser fazer alguma coisa à noite ainda, mas está sem energia, usa essa técnica aqui. Tudo que você precisa fazer é, primeiro, parar de frescura, colocar em prática o que eu ensino e depois comentar aí nos comentários se deu resultado, tá? E aí se deu resultado, dê like, mas primeiro, antes de ficar negativando o vídeo, veja e experimente, ok? Tudo que você precisa fazer pra ter os benefícios dessa técnica é ter um pouquinho de conhecimento da química e da física, porque primeiro de tudo você precisa fazer assim com as suas mãos. Esfregar as mãos umas nas outras pra gerar atrito. Esse atrito vai gerar uma coisa chamada energia estática. Alguma vez você já colocou a sua mão numa maçaneta e levou um choque? Sim, porque você estava cheio de energia estática. Só que essa energia estática aqui, você está usando ela pra gerar uma energia nas suas mãos. E essa energia nas suas mãos você vai colocar num lugar que vai te ajudar a eliminar o cansaço mental e o cansaço, a fadiga física e tudo que é de ruim, entendeu? Então vamos lá, mais 10 segundinhos aqui, agitando as suas mãos. Depois disso, coloca a palma das suas mãos nos seus olhos, assim. E deixa a palma das suas mãos no seu rosto por 30 segundos. Pronto. E é isso. Super simples. Funcionou? Ajudou? Então deixa o like aí embaixo. Você vai ver que você vai ter muito mais clareza no seu olhar, você vai sentir que você tem mais energia pra continuar pensando, tá? Lembrando que isso daqui não substitui uma boa noite de sono, isso daqui não substitui um descalço apropriado. É apenas um band-aid pra você ainda aguentar e aproveitar o seu dia, ok? Espero que você tenha gostado do vídeo. Deixa o like se gostou, se inscreva no canal e até mais. Tchau! Tchau! Tchau!